A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A BIDEN Ela integra, ela traz, gera o turismo interno, provoca o turismo externo E tá na hora do nosso poder público entender isso Que nós não somos só uma vertente do estado, a gente somos uma questão de fato Sim, verdade E o movimento hip hop também, ele é muito grande, não só no Rio de Janeiro, mas também no mundo inteiro Então você viu o quanto que o hip hop e a cultura, ela movimenta também os cofres dos estados Com tantos eventos que tem, com a galera botando arte na rua, com a galera também criando empreendedorismo E também tirando uma galera da criminalidade pra fazer hip hop, pra fazer cultura, pra se tornar profissional E é muito importante também pra garotada mais nova que tá vindo E também aqui hoje também tem uma garotada nova também, com a galera mais velha Então é muito bom ter essa união aí do hip hop Legal ouvir mamãe, papai aqui com o filho no colo, cara Isso que é importante, é provocar o povo, sair de casa pra ir num movimento desse Pra poder falar assim, eu faço parte de alguma coisa, eu faço parte de uma causa E a melhor causa que o povo pode lutar é o bem social, o direito de acessibilidade Pelo qual é uma das lutas pro próprio hip hop É verdade, é tentar agregar todas as pessoas, criar um ambiente familiar Que é um ambiente onde todos possam vir, independente da sua idade Independente de onde você for, acho que possam ser níveis em prol desse movimento que é tão lindo É isso aí, tem uma página que você possa falar pro pessoal aqui, vinha na página de vocês Então galera, acompanha lá, Hip Hop 50 RJ, que você vai ver todas as publicações A semana do Hip Hop também RJ, você vai tá acompanhando também tudo que vai tá acontecendo aqui hoje E o que já rolou também vai sair lá, então você tem algum evento que vai sair agora Nos próximos dias que virão, tem alguma coisa assim? Ou esse aqui já é o pontapé pros próximos eventos? Esse daqui é o pontapé pro próximo, em breve a gente vai tá divulgando na próxima reunião Quando que vai ter outro evento e vai ser muito bom aí ter vocês com a gente É isso aí, galera ó, 50 anos de Hip Hop, tamo aqui na Lege pra poder provar que o Hip Hop Não é só uma vertente, é uma realidade de fato que não é só provar Porque o juro interno e externo, tamo junto e misturado Valeu galera, tamo junto, vamo que vamo É o Hip Hop É isso aí, 50 anos, né? Faz sim Aqui é o Márcio Souza E aí, registrando aí Isso aqui é o Rafa, tamo junto Apresenta aí, WF Estamos aqui com a nova e a velha escola, certo? Aqui tá Pati Aqui tá um bom avanço, com a cantina A satisfação tá pra Márcio, mas nesse momento com essa rapaziada Pode começar com a cantina, pode começar com a cantina E é isso, né? Mais uma vez aqui reunido com o progresso do Hip Hop Nós fizemos lá na Secretaria, 50 anos do Hip Hop, no show do Marechal Eu juntamente com o WF, com o TR, com toda aquela equipe E tá hoje somando essa força com essa rapaziada É demais, mordão Viva o Hip Hop, 50 anos Filonation Tamo junto Unity, love and heaven Fala aí, meu brother Baixada Fluminense, PTK aqui falando da Pati Fihé Vestes de presente Vestes de presente, com força Tamo aí chegando aí, a galera aí também Eu chamei pra poder participar disso aqui Que isso aqui é muito importante A casa é nossa, vamos invadir Isso, tamo junto Fala aí, meu brother É, eu acho que 4 anos do Marechal, um movimento enraizado E minha mãe pra poder somar nas ideias, pra dar continuidade É isso aí Opa, verdão 50 anos do Hip Hop aqui na Legend O movimento tá forte O povo tá chegando pra fazer esse representar Aliás, representar a causa E eu tenho certeza que a partir de hoje As coisas vão acontecer Fica ligado aí no Arte Cultura, na Ana Baixada Deixa o amigo encher a bola O amigo tá com a bola murcha Mas esse aqui de bola murcha é o carro Esse aqui é o dado de jeito Bate aí, meu brother Bate a bola, bate a bola Bate a bola, bate a bola